Olá pessoal, Chef Jaca Animal 2020, hoje com uma receita de papinha para os meus bebês. E não se esqueça de se inscrever no meu programa, de curtida no meu canal, para prestigiar meu trabalho. Solta a vinheta! Pessoal, isso aqui, como eu disse para vocês, são meus bebês. Tem aqui oito bebês. Quatro bebês não são meus. Dois vão para a fazendinha e dois vão para o biólogo Edu. As outras quatro são meus bebês, minhas ratas. E hoje nós vamos fazer uma papinha especial para esses bebês. Vamos conferir. Então eu vou ensinar vocês a fazer a receita nova cocô, muito tropical. Receita de verão, agora verão aqui. Hemisfério Sul, Brasil, meu segundo país de coração. Meu amigo, você está ultrapassando o limite. Não, assim não. Sai daqui. Você é vergonha para a rata bebê. Coloca um pouco de papinha em pó aqui dentro da cocô. Assim. E rata pelada mais uma vez. Para eficaz. Muito ousada. Nós não vamos usar colher. Nós vamos usar borrifador. Nós vamos usar borrifador dessa jeito aqui bem forte. Para não precisar usar colher. Porque eu não gostar de sujar cor. Então nós fazemos assim que já misturamos sozinho. Cuidado para não molhar o rato. No deserto misture com o dedo. Depois vai sujar o dedo. Tem uma solução muito boa para fazer com que sujar o dedo. Meu Deus. Olha só. Faz assim quando sujar o dedo. Que rato é limpo para você. Vou fazer aqui em cima para esses pequenos larápios. Não consegui comer antes da hora. Fica esperar para ficar bom. Não é mesmo? Aqui ração de tartaruga. Vai ficar bonito de olhar. Cocante. Hum. Está com cara sobremesa. Doce com salgado. Eu gosto de comer isso às vezes. Pessoal. Agora nós vamos colocar um pouquinho de famoso mix de sementes. Aquilo que vende. E dizem na pet shop. Que é para o arredor. E você entope o arredor com isso. Esse aqui é petisco, gente. Olha o pouquinho que estou colocando aqui. Muito gorduroso. Senão o rato vai ficar igual já com a vida real. Eu sei que vocês estão tão ansiosos quanto ele. É hora da degustação. Papinha para os bebês. Vamos lá. Chegou a hora de oferecer papinha para os bebês. Cuidado. Vira o cocôzinho. Porque senão vai ter rato dentro do prato. E isso não queremos. Não está na China para ter rato no prato. Pessoal, eu acho que eles vão fazer uma bagunça. Mas são bebês. Já estão aprendendo. Não tem modos ainda não de comer. Não é mesmo? Mas a receita foi uma boa ideia. E parece que o nosso bebê aprovado. Se você aprovar também. Faz aí em casa. Me manda. Manda dica de receita. De bicho que quer. E não esqueça de deixar seu comentário. Inscrever no canal. Deixar sua curtida. Para continuar acompanhando. E ajudando o trabalho. E vendo a rata. Olha o que vai ter canal agora. Vai ter rata pelada. Novidade. Olha que coisa linda. Não perca. Então se inscreva aí. E continue ligado nos vídeos de Jacar Animal. Tchau, tchau pessoal. Adiós.